Então aqui mudando de slide, nós vamos falar um pouco sobre as ameaças, como que funcionam e como são essas ameaças. Nós dividimos aqui em duas categorias, que são as ameaças físicas e as ameaças lógicas. Vamos começar aqui pela parte das ameaças físicas, onde pode ocorrer desabamento, algum raio atingindo a nossa rede, fazendo com que pare alguns dos servidores, até queda mesmo de energia também pode entrar nesse quesito, alagamento. Então tudo isso aí deve ser obviamente analisado, acesso indevido de pessoas, pessoas que não têm permissão, por exemplo, para estar ali na sala de servidores ou no local onde vai ficar o administrador. Então acesso indevido de pessoas pode ser obviamente uma ameaça à sua rede. Aqui também nós temos as ameaças lógicas, que é infecção por vírus, acesso remoto à rede, que é um ataque feito à sua rede via acesso remoto. Nós temos alguns modelos de acesso, como SSH, entre outros. Nós também vamos fazer esses testes aí na prática, violação de senhas. Então essas são as principais ameaças que nós temos. Obviamente as ameaças lógicas, elas nos preocupam mais, porque a física depende aí de um controle rigoroso da empresa. Então se ele tem ali um controle de câmeras, algumas coisas voltadas à segurança física, você não deixa, por exemplo, que pessoas acessem locais ali onde não são permitidos. Obviamente que fenômenos da natureza, igual ao raio, alagamento, esse tipo de coisa também pode ser controlado, mas não tanto. Então quanto ao acesso. Então esses três primeiros, desabamento, raio e alagamento, é muito raro acontecer, obviamente, mas pode acontecer. Passando aqui para o próximo, nós temos então as formas de ameaças, como são descridos como a interna e externa. Por incrível que pareça, uma ameaça interna, ela é muito maior do que uma ameaça externa. Na verdade, 75%, como eu coloquei aqui, dos ataques, acontecem com ameaças internas. Isso mesmo, Luiz, como o Luiz colocou aqui, que muitos ataques acontecem ainda por funcionários insatisfeitos, ou que também são coagidos por outras empresas para roubar dados, para pegar informações. É mais ou menos isso aí mesmo, como eu coloquei aqui, funcionários insatisfeitos, funcionários até despreparados, sem experiência, então ele acaba aí atrapalhando ou sendo uma ameaça à segurança da empresa. E também serviços de espionagem, que inclusive eu coloquei aqui interno e externo, porque pode ter um funcionário aí mal intencionado, que está roubando dados da empresa para passar para outra empresa, então foi coagido aí, pode fazer isso aí. Também espionagem externa, como nós vimos aí esse ano, com os Estados Unidos, por exemplo, espionando aí diversas empresas no mundo todo. Aqui nos externos também entra aí os crackers também e os concorrentes, empresas concorrentes que contratam também especialistas aí nessa área em segurança para invadir outras redes, outras empresas e acabar buscando dados e informações. Então tem esses tipos de ameaça, porém essas ameaças externas são apenas 25% dos ataques. Então na verdade a empresa, ela deve se preocupar, obviamente com os dois tipos, mas deve se preocupar muito aí com ameaças internas e não é o que acontece muito. Eles ficam preocupados ali de como um terceiro vai invadir a sua rede, vai pegar dados, esquece aí muitas das vezes da proteção interna. Nós temos aqui os mecanismos de segurança para diminuição mesmo aí de riscos, onde nós colocamos aí alguns controles físicos e controles lógicos. Esses controles físicos, eles englobam aí portas, trancas, paredes, blindagem, guardas, que pode parecer um pouco até exagerado, mas porta, tranca, sim com certeza. Na rede aí, na sala onde fica o administrador ou o servidor, ela tem que ter uma segurança maior justamente para evitar que outras pessoas ali que não têm permissão para estar naquele local acessem e prejudiquem de certa forma. Então isso deve ser, obviamente, aí uma preocupação. Aqui nós temos também os mecanismos de segurança para controles lógicos, também para diminuição aí dos riscos, que é a criptografia, como nós vimos aí no módulo anterior, recursos de FIRO, também nós vamos ver e configurar algumas coisas aqui voltadas para FIRO, e também para fazer os testes aí de invasão, antivírus, DS, PS, PROX, antes de tudo isso aí são controles lógicos que nós precisamos de utilizar, e utilizar bastante aí para dar uma proteção maior, uma segurança maior aí para a nossa rede, para os nossos dados. Então, vamos lá.